Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra você aqui um novo método pra recuperar a conta do Facebook se você tem uma conta do Facebook antiga e você não tem acesso mais ao celular talvez você tenha até o número do celular, mas não tem mais o chip você talvez perdeu também o seu e-mail e a senha você não tem mais nada a não ser o seu nome de usuário ou o perfil da sua conta vou mostrar pra vocês que tem um novo método aí não é 100% eficaz, você vai depender bastante são várias circunstâncias aí porém, vai resolver pra muita gente muitas pessoas vão conseguir recuperar sua conta através deste novo método então vamos lá pessoal, isso aqui não é nada de hacker pessoal isso aqui é disponibilizado pelo próprio Facebook o próprio Facebook sugere esse método de recuperação então vou estar mostrando pra você aqui como que faz? primeira coisa que você precisa saber é muito importante que você faça essa recuperação em um celular ou computador que você já entrou alguma vez com a sua conta isso vai ajudar bastante aí na probabilidade de você recuperar sua conta outra coisa muito importante você precisa pedir pra um amigo seu, pra algum familiar que tinha a sua conta antiga como amigo no Facebook pra fazer essa recuperação isso é essencial pra que esse método funcione mas como assim? vou explicar melhor pessoal se alguém na sua casa aí era seu amigo no Facebook antes de você perder a sua conta então você vai pedir pra que ele entre no Facebook dele e realize esse passo a passo aqui pessoal mas por que isso? simplesmente porque o Facebook vai analisar as informações que você vai fornecer aqui e eles vão analisar se realmente é você que está tentando recuperar a conta ou é alguém tentando invadir uma conta então a partir do momento que você tenta fazer essa recuperação em um celular que você já usou pra entrar na sua conta é bem provável que essa conta pertence a você o Facebook pode identificar isso e muito mais ainda quando alguém que era seu amigo na sua conta que você perdeu tenta fazer essa recuperação pra você então ele vai identificar que realmente é você que está tentando recuperar a conta de volta e caso o Facebook entenda isso você tem grande chance de recuperar a sua conta então vamos lá pessoal aí no celular que você já tinha costume de entrar anteriormente na sua conta ou já entrou alguma vez você vai abrir o navegador de internet não pode ser pelo aplicativo do Facebook pessoal precisa ser pelo app Google Chrome ou algum navegador de internet então você acessou aí o site facebook.com entrou com a conta de um amigo seu que tinha você como amigo aí no Facebook você vai localizar o seu perfil dentro da conta do seu amigo ou do seu familiar então vamos lá eu vou pesquisar aqui ok só pra constar essa conta aqui não foi perdida é isso aqui é apenas pra demonstrar pra você como que você vai fazer esse método aí então entrei aqui eu sou amigo dessa pessoa aqui digamos que essa pessoa não tem acesso mais a conta não tem mais a senha não tem mais o e-mail nem o telefone ela apenas tem o link de perfil aqui então eu entrei na conta do meu amigo e pesquisei pelo nome de perfil e encontrei a conta que eu quero recuperar então aqui você vai fazer o seguinte vai clicar neste menu aqui no canto na lateral direita você vai clicar aqui e na opção denunciar em seguida você vai selecionar aqui a opção outra coisa e aqui nessa tela você vai clicar aqui abaixo nessa opção aqui recuperar essa conta ele vai desconectar iniciar o processo de recuperação da conta porém vai identificar que você como era amigo anteriormente desta conta tem grandes chances de você recuperar e também levando em conta que este celular aqui já foi usado anteriormente para entrar nessa conta então vamos clicar aqui em recuperar essa conta o Facebook automaticamente vai sair da conta anterior e vai solicitar aí o seu número de telefone caso você não lembre nem o número de telefone mais você vai clicar aqui abaixo pesquise pelo seu e-mail ou nome em vez disso então se você lembra aí o seu e-mail que estava cadastrado na conta mesmo que você não tenha acesso digite aqui e se você não lembre digite o seu nome completo você vai pesquisar pelo seu perfil se você tiver se você lembrar ao menos o número ou o e-mail é melhor você colocar porque assim você vai encontrar a sua conta mais facilmente então se você mesmo que você não tenha acesso a mais esse chip ou esse e-mail mas se você lembra como que é então é importante você colocar aqui porque aí você não fica pesquisando perfis que tem várias pessoas com os mesmos nomes e vai ficar mais difícil para você encontrar então se você lembrar pelo menos isso aí você pode colocar mas vamos lá digamos que você não lembra nem qual é o e-mail de recuperação então você não tem nada da sua conta vamos colocar aqui o nome então você vai localizar na lista aqui o seu perfil que você deseja recuperar se você não encontrar aqui clique aqui abaixo na opção não estou nessa lista e aí pede para você digitar o nome completo de um amigo desta conta você pode colocar aqui por exemplo o mesmo nome da conta que você utilizou agora há pouco para ter acesso a este recurso aqui então pode colocar o mesmo nome encontrou aqui o seu perfil você vai clicar em sim continuar se não encontrou você vai clicar aqui em não é você se você encontrou e realmente é esse perfil então vamos clicar aqui em sim continuar em seguida ele vai solicitar a senha é claro você não lembra a senha você vai clicar aqui na opção experimentar outra forma e aqui você tem a opção de enviar por e-mail enviar código SMS você não tem nenhum dos dois ou insira a senha para entrar se você não tem nenhuma dessas formas aqui você vai clicar em não tem mais acesso a essas opções aqui você vai inserir o seu e-mail se você lembrar o e-mail que estava na sua conta e você tiver acesso a indecimento você vai colocá-lo aqui se não você pode criar um e-mail novo mesmo é de preferência colocar o seu nome exatamente como está na sua conta para que identifique que é você mesmo você vai colocar um novo e-mail confirmar o novo e-mail e quer em continuar eles vão analisar essas informações a partir de qual dispositivo você está tentando fazer a recuperação eles vão identificar que você já entrou alguma vez nesse celular e vão concluir que você realmente é que está tentando recuperar a conta vão analisar também que você entrou pela conta de um amigo isso também aumenta a possibilidade de recuperação da conta e eles vão te dar um retorno aí através desse e-mail então coloque o e-mail que você tem acesso o e-mail novo aí que você criou e aguarde o contato aí do Facebook beleza pessoal se tiver dúvidas aí deixe o seu comentário se gostou conseguiu resolver recuperar a sua conta deixe aqui o seu like e se inscreva no canal para acompanhar nossas dicas que a gente sempre traz aqui para você grande abraço fique com Deus até mais e aí e aí Legenda Adriana Zanotto